Olá pessoal, está começando mais um Educação no Ar. Hoje vamos falar sobre o combate ao racismo nas escolas, sobre uma competição internacional de matemática e sobre o FIES. O combate ao racismo é tema de um concurso que vai envolver escolas públicas de todo o país. Veja como participar. As boas práticas voltadas para as relações étnico-raciais na educação vão ser tema de um concurso promovido pelo Ministério da Educação. Poderão participar projetos que contemplem a história e cultura afro-brasileira, africana e indígena, promovidos em escolas públicas e privadas de educação básica e instituições com programas de formação de professores. A proposta faz parte de um compromisso internacional de combate ao racismo e à discriminação racial. Os projetos devem ser inéditos e as inscrições vão acontecer de 10 a 24 de setembro no site etnicorracial.mec.gov.br. Alunos do primeiro ao quinto ano do ensino fundamental que gostam de matemática têm até o dia 30 de setembro para participar da segunda Olimpíada BricsMath. Essa é uma competição internacional online. O evento acontece na África do Sul, mas é aberto aos estudantes brasileiros. Os exercícios são interativos, na forma de jogos, de maneira compreensível para as crianças. Para participar da Olimpíada, basta ter um computador ou tablet com acesso à internet. Cabe ao professor da turma cadastrar no site que aparece aqui na tela. E o combate ao bullying é tema de reunião no Ministério da Educação. O combate ao bullying e o uso de estratégias nas áreas de educação, segurança pública e justiça para o sistema educacional foram apresentados ao ministro Rocieli Soares pelo secretário de Educação do Rio Grande do Sul, Ronald Krumenauer. A ideia, que utiliza games e ferramentas de diálogo entre escola e comunidade, é criar um ambiente de combate à violência, seja ela física ou verbal. No momento, sabermos o que está acontecendo dentro dessas características dentro das escolas, bullying, violência, controle desse tipo de processo. E segundo, trabalhar em ações preventivas para diminuir. Por isso, esses resultados que já começaram a acontecer. Para implementar essas ações, a Secretaria de Educação do Rio Grande do Sul identificou, por meio de pesquisas, gráficos e planilhas, quais as áreas mais sensíveis e que precisam de atividades para garantir a realização de boas práticas entre jovens, escolas e sociedade. Organizar e compartilhar isso com outros estados, com certeza, pode contribuir para o enfrentamento dessa temática nas outras regiões, nos outros estados também. Outra frente, também apresentada a técnicos do Ministério da Educação, é o estímulo para que sociedade e empresas participem do desenvolvimento das escolas por meio de doações. Essa proposta já garantiu ampliação e melhorias na área da infraestrutura em mais de 300 unidades educacionais no estado rio-grandense. Como os estudantes que têm financiamento estudantil já sabem, é preciso renovar o contrato a cada semestre. E quem contratou o FIES no ano passado tem até o dia 31 de outubro para realizar o aditamento. O prazo para a renovação de estudantes que contrataram o FIES em 2017 está aberto e vai até o dia 31 de outubro. Os alunos devem renovar os contratos por meio do sistema informatizado do FIES até este prazo. É importante ressaltar que os contratos do FIES precisam ser renovados todo semestre. Esse prazo é válido somente para os estudantes que contrataram o FIES até dezembro de 2017. Para quem ingressou no financiamento em 2018, já tem um novo modelo com opções variadas de financiamento e que depende da renda familiar. Todas as informações estão disponíveis na página do FIES na internet. Bom, o Educação no Ar de hoje fica por aqui. Quem quiser saber mais informações sobre os programas do MEC, acesse o site e as nossas redes sociais. Até a próxima! Tchau! 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 Tchau!